E aí, galera? Acabei de ver esse vídeo porque hoje nós vamos falar um pouquinho dessa peça aqui, ó. Bom, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre essa peça aqui, que é uma das principais do nosso computador. Já vou falar um pouquinho sobre o nome dela, vou explicar para que ela acerta. Mas, basicamente, essa aqui é uma das dez principais peças do computador. Eu quis começar logo com ela porque no vídeo passado nós comunicamos um pouquinho sobre tipos de energia, né? E essa peça aqui é exatamente a peça que traz energia para o computador. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre ela. Só que antes eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu não falei no vídeo passado sobre periféricos, não falei, não dei uma introdução muito melhor sobre hardware, porque já tem vídeo aqui no canal que fala sobre hardware e software, que fala sobre periférico. Eu já quis dar um start nessa parte um pouco mais avançada do conteúdo, beleza? Mas, se você tiver com dúvida sobre o que é periférico, sobre o que é hardware e software, tem um vídeo aqui no canal que explica muito bem sobre isso, beleza? Bom, e essa peça aqui na minha mão, nós chamamos ela, o nome dela, é fonte, e ela pode ser chamada de fonte de energia ou fonte de alimentação. Tem esses dois nomes, essas variáveis aí. Basicamente, é o que ela faz. Ela traz energia para o computador e ela alimenta o computador de energia. Então, você pode chamar de fonte de energia ou fonte de alimentação, beleza? Ela é formulada por vários cabos aqui, como você pode observar. E eu pretendo explicar, resumidamente, hoje sobre cada um desses cabos que está aqui na minha aula. Beleza? Cada um deles serve para a gente conectar em uma peça no computador e cada uma delas tem a sua importância. E é legal, é interessante, é importante que você tenha conhecimento sobre essa peça aqui, beleza? Bom, basicamente, nós temos dois tipos de fontes, dois tipos de fontes de energia. Uma, aliás, tínhamos, né, dois tipos de fontes. Uma é a AT e outra é a ATX. Então, nós separamos fonte AT e fonte ATX. A fonte AT é a fonte de energia. É uma fonte de alimentação que nós, basicamente, utilizamos hoje em dia. É uma fonte que, geralmente, você encontra ela com um botãozinho. Se você, talvez, reparar na fonte do computador da sua casa, talvez ele até tenha, se for um computador mais antigo, né? É uma fonte que tem um botãozinho, só que a gente não utiliza muito hoje em dia, não. Hoje em dia, nós utilizamos a fonte ATX, que é essa que está aqui na minha mão, ó. Fonte ATX, beleza? Então, fonte antiga, fonte nova. A fonte que a gente utiliza hoje em dia. Qual que é a diferença entre as duas? Qual que é a diferença entre fonte AT e fonte ATX? Antes de explicar a diferença entre as duas, é legal que você entenda qual que é, o que faz a fonte, né? Qual que é a importância da fonte de alimentação para o computador? A ideia da fonte não é só trazer energia para o computador. Se você reparar, ó, a fonte, ela tem esse espaço aqui que você conecta o nosso cabo, né? Que vem da tomada. E você, no vídeo passado, que eu comentei com vocês que o computador, ele funciona através de dois tipos de correntes, correntes elétricas, a contínua e a alternada. Vamos entender isso no vídeo de hoje. Essa fonte aqui é importante por conta disso. Vou até deixar nos lados aqui um pouquinho, porque ela é meio pesada. A fonte de energia, ela trabalha fazendo o seguinte. Quando nós colocamos o nosso computador na tomada, a energia que vem da tomada é uma energia alternada. Ou seja, é uma energia que vem oscilante. Ela vem com picos. Às vezes um pouco mais baixo, às vezes um pouco mais alto. Por isso que pode acontecer que você já tenha algum eletrodoméstico na sua casa que tem queimado, né? Por conta desses picos de energia que às vezes acontece, né? Dessa energia que vem da tomada. Então, nós colocamos o nosso computador na tomada. A energia que vem da tomada é uma energia, né? É uma corrente alternada, que vai vir oscilante, né? Como eu falei. E o papel da fonte de alimentação, dessa peça que eu mostrei pra vocês aqui hoje, é pegar essa energia alternada, pegar essa energia que às vezes vem fraca demais, às vezes vem forte demais. Mas a fonte vai pegar essa energia e vai transformar uma energia contínua pro computador poder trabalhar. Sabe por quê? Se não fosse a fonte de alimentação, você ia colocar o seu computador na tomada e a qualquer oscilação de energia, o seu computador inteiro ia queimar. Ia queimar a placa-mãe, ia queimar o processador, ia queimar o HD, ia queimar todas as peças. E as peças do computador são caras, né? Então, a fonte vai trabalhar fazendo isso. Vai pegar a energia alternada, vai transformar uma energia contínua pra que se aconteça alguma oscilação da energia que vem na tomada, o seu computador não seja totalmente danificado. Ele não seja totalmente queimado. O máximo que vai acontecer é a própria fonte ser queimada. Mas a fonte é mais barata do que as outras peças aí que eu citei pra vocês. Então, a fonte vai fazer isso, beleza? Vai pegar a energia alternada, que é uma energia que vem oscilante, e vai transformar em contínua pro seu computador trabalhar como se fosse uma bateria. O seu computador vai trabalhar como se fosse uma grande pilha. A energia vai ficar circulando ali dentro, e você não vai ter grandes acidentes com o seu computador. Beleza? Então, é isso que vai trazer a fonte de limitação. E, como eu já citei, nós temos esses dois tipos de fontes. A fonte AT, que é a fonte antiga, e a fonte ATX, que é a mais recente, que é a que a gente utiliza hoje em dia. Fechou? Bom, e como é que a diferença é a fonte AT e ATX? É simples. A fonte AT é aquela fonte antiga, como eu falei, é aquela fonte que talvez você, que seja mais velho, vai lembrar. Antigamente, os computadores funcionavam da seguinte forma. Imagina que você está na sua casa, assistindo um filme na Netflix, ó, eu estou te dando aquela moral, hein? Você está assistindo aquele filminho na Netflix, todo feliz, todo empolgado, e aí você, só que você está com sono, e aí você quer dormir depois do filme. E aí você resolve que, quando acabar o filme, você vai dormir. Você resolve isso. Aí o filme acaba, aí você tem todo o trabalho de desligar o computador e dormir. Hoje em dia é isso que a gente faz, né? A gente só vai lá com o botão com o mouse, né? Clica no iniciar lá no nosso computador, clica em desligar, porque o computador morre. Aí você vai dormir. Antigamente, olha que interessante, você precisava desligar o computador no sistema, ou seja, você precisava pegar o mouse e clicar lá no botão iniciar, clicar em desligar, só que você não podia dormir, não. Então, você tinha que esperar, esperar. Ah, ia esperar mais um pouquinho. Ia esperar mais um pouco, porque o computador ia desligar, e depois que o sistema desligasse, você teria que ir lá na fonte de alimentação, né? Teria que ir lá na peça, na fonte de alimentação, no hardware, e apertar o botãozinho para desligar. Ou seja, você precisava desligar o computador duas vezes, antigamente. Então, era um trabalho dobrado. A fonte, a TX, ela tem com esse diferencial. Você não tem mais aquele botãozinho para desligar a fonte, né? Você desligou o sistema, automaticamente a peça também é desligada. Ou seja, a fonte que nós temos hoje em dia, ela se comunica com o sistema. Essa é a ideia, e essa é a diferença entre a fonte, a maior diferença, né? Entre a fonte AT e a TX. Beleza? Bom, vamos esquecer então a fonte AT, vamos deixar um pouquinho de lado aqui, já que é uma fonte que nós não utilizamos tanto hoje em dia. Vamos focar na ATX, que é a que a gente tem hoje. Falando em fonte ATX, que é essa fonte que eu tenho segurando aqui, que eu estou segurando aqui na minha mão, a fonte ATX, ela também é dividida em duas, que é a fonte nominal e a fonte real. Fonte nominal e real. Beleza? A fonte nominal é a padrão, aquela que a gente utiliza, que a maioria das pessoas tem em casa, né? Os computadores de casa. E a fonte real é uma fonte um pouquinho mais, um pouquinho melhor. É aquela fonte que nós utilizamos, por exemplo, em computadores de trabalho. Um computador de uma pessoa que trabalha bastante com design, que precisa fazer muitas artes no computador. é uma pessoa que gosta de jogar, um PC gamer, né? Vai utilizar uma fonte real, né? A fonte nominal é a padrão e a real é aquela um pouco melhor. Ah, mas professor, se a real é melhor, por que a gente não compra, então, a real? É um negócio que nem é tão importante, porque é dinheiro, né? É um pouquinho mais caro. Então, por isso que a nominal é padrão. E qual que é a diferença delas, além da parte financeira, que a nominal é um pouquinho mais barata, pode ser padrão e tal? A maior diferença entre as duas é que a nominal é oscilante também. A energia, geralmente, é com a nossa fonte, a fonte de energia do nosso computador. Nós temos uma etiquetinha que vai mostrar para você a voltagem da fonte. Então, você vai dar uma olhada lá e, por exemplo, no meu caso aqui, a minha fonte é 280 watts. Então, a fonte de energia, ela tem lá a sua voltagem. Na nominal, ela vai oscilar. Então, vai ter um momento que você vai ter a sua fonte trabalhando no nível mais baixo, vai ter um momento que, se você exigir um pouco mais, ela vai trabalhar no nível mais alto. E é por isso que ela é mais barata, porque ela é econômica, né? Ela sempre vai estar oscilando. A real não, ela vai sempre trabalhar no máximo. Sempre vai trabalhar exigindo o máximo. Porque, exatamente por ser indicada para computadores de trabalho, computadores gamers, né? Você precisa de uma energia, de uma fonte que seja mais forte. Então, a fonte real é essa fonte mais forte, essa fonte que não oscila, essa fonte que sempre vai buscar o máximo. Tá bom? Então, dito isso aqui, no próximo vídeo, eu explico para vocês um pouquinho de cada cabo aqui, né? Porque esse vídeo vai ficar um pouco extenso. Eu vou dividir em duas partes. E aí, no próximo, eu explico cada um desses cabos aqui da nossa fonte de alimentação. Fechou? Então, acompanha o próximo vídeo. Espero vocês. Falou!